No dia 28 de setembro vai começar o novo ano judaico. Vamos celebrar a entrada de 5.772. É o momento de refletir sobre o que fizemos. E de planejar como fazer melhor. Queremos dividir com vocês esta alegria. E desejar a todos nós brasileiros um ano muito bom e com muita paz. Xaná Tová! Liberdade de expressão. A gente se liga em você.